Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência à Memória. O historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve acesso a mais de 10 mil horas de gravações de sessões do Superior Tribunal Militar de 75 a 85. Nelas, ministros da corte reconhecem denúncias de tortura por meio do aparato de Estado. O nosso entrevistado de hoje foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, que concluiu em 2014 a ocorrência de graves violações de direitos humanos, notadamente durante a ditadura militar. Com Pedro Dallari vamos falar sobre este assunto e também sobre o tempo em que ele foi vereador, de 89 a 91, durante a gestão da prefeita Luísa Erundina. Dallari é advogado pela USP, é mestre, doutor e diretor do Instituto de Relações Internacionais e também coordenador do Centro Ibero-Americano. Ele também é ex-deputado estadual. É uma honra te receber aqui, muito obrigada pela sua presença. Eu que fico honrado, Viviane, muito emocionado por voltar à Câmara Municipal de São Paulo, onde fui vereador já há várias décadas, mas é sempre uma emoção retornar aqui a esse ambiente onde eu iniciei a minha vida pública. E ele já chegou falando, nossa, quanto tempo que eu não entrava aqui, era tudo diferente. É verdade, naquela época a configuração do plenário era diferente, mas com certeza a emoção da atividade pública e política segue a mesma. Você chegou muito novinho aqui, acabou fazendo 30 aqui na Câmara, chegou com 29 anos. Foi isso mesmo, foi uma geração. Nós trabalhamos junto com a prefeita Luísa Erundina, a então vereadora Luísa Erundina, que foi candidata à prefeita em 1988. E, para ser franco, nem mesmo o nosso partido na época, o Partido dos Trabalhadores, acreditava muito na vitória dela. Então, quem ficou realmente, o grupo que ficou junto a ela durante toda a campanha eram os movimentos populares, os movimentos sociais, e havia uma molecada, vamos dizer assim. Eram muito jovens, ex-estudantes que recentemente haviam saído da faculdade. Eu fui vereador com 29 anos e líder da prefeita, a mesma idade do depois vereador José Eduardo Cardoso, que era o secretário de governo da Prefeitura de São Paulo. Não sei até se não foi uma irresponsabilidade da prefeita colocar essa garotada para governar a cidade de São Paulo, mas foi um período, nós tínhamos pelo menos muita energia e dedicação, nós tínhamos, viu, Viviane? E a bancada era grande também, né? Mas era minoritária, esse era um problema, porque havia na época, eram 53 vereadores, se não me engano, e a bancada de apoio à prefeita Luísa Rondina, que havia sido eleita com ela, era de 18 vereadores. 16 do PT e mais dois. 16 do PT, havia um do PC do B e um do antigo PCB, que depois evoluiu de nome hoje ao Cidadania. Então, naquela época, eram 18. A maioria absoluta, em 1953, eram 27. Então, eu, como líder da prefeita, imagina só, eu tinha que funcionar o tempo todo para tentar conseguir sempre mais nove votos para ter a maioria absoluta para conseguir aprovar os projetos da prefeita. Mas foi um período muito interessante, porque havia uma oposição muito dura à prefeita, mas o debate era muito democrático e era muito fundado na discussão de políticas públicas. Então, com muita frequência, foi possível obter acordos, obter soluções negociadas, que foram muito boas para a cidade de São Paulo. E muitas das decisões adotadas na gestão da prefeita Luísa Rondina, através de lei votada pela Câmara, até hoje, subsistem. A mais importante é a lei orgânica do município de São Paulo. Já vamos chegar lá. É porque é muito interessante para a gente saber como é que vocês faziam, como é que vocês conversavam aqui, dialogavam, para conseguir essa maioria. É um assunto que a ciência política estuda bastante até. Podia contar com o PSDB ou não? Dependia do assunto? Como é que era para arrumar esses votos? Essa foi até o conto, porque é uma coisa que não aparece na literatura e é muito interessante. Quando houve o início dessa legislatura, como você disse, o PT tinha 16 vereadores, a base de sustentação da prefeita, 18, era uma minoria. Então, foi feita... Foi eu que sugeri à prefeita e à bancada do PT, e eles concordaram, de nós dividirmos as lideranças. Então, havia uma liderança do Partido dos Trabalhadores do PT e havia uma liderança do governo. Eu era líder do governo, não era líder do PT. Da bancada, tá. Que não era algo que havia na Câmara dos Deputados. Eu havia sido assessor na Câmara dos Deputados na época da Constituinte, então, vivenciei essa diferenciação muito interessante. E foi a primeira vez que isso foi aplicado aqui na Câmara Municipal, porque, até então, o líder do governo, tradicionalmente, era o líder da bancada majoritária. E, no caso da gestão ligerondina, como a bancada majoritária não era tão majoritária assim, que era minoritária, nós dividimos. Então, eu não era líder do PT, eu era líder do governo. E havia um líder do PT, um grande vereador, já falecido, o vereador João Carlos Alves, que foi o líder do PT e eu era líder. Isso me dava mais flexibilidade para negociar maiorias que pudessem, eventualmente, dar sustentação a iniciativas do governo, nem que fosse por meio de uma negociação que envolvesse abrir mão de certas propostas. Legislava-se muito através de substitutivos, ou seja, o que era aprovado não era o projeto original enviado pelo Executivo, mas era aquele substitutivo que era produzido em função de um processo de negociação. Eu me lembro uma vez, um grande jornal aqui de São Paulo, acho que o Estado de São Paulo fez até uma crítica, dizendo que a prefeita não consegue aprovar nada, só aprova por substitutivos. E eu, entrevistado, disse que isso é muito positivo, ou seja, o fato de que a legislação que está sendo aprovada na Câmara Municipal de São Paulo não seja fruto apenas do império do Executivo, da prefeita, mas que seja fruto de um processo de negociação, é uma prova de vitalidade democrática muito interessante. Então, houve um diálogo com o PSDB e mesmo com partidos mais conservadores. A liderança conservadora foi exercida por dois vereadores muito destacados, o vereador João Brasil Vita e o vereador Antônio Sampaio, com quem eu tinha muito boa relação pessoal. E, apesar das diferenças políticas, foi possível se negociar muitas soluções positivas para a cidade de São Paulo. Conta, então, para a gente essa questão da lei orgânica. Imagino que deve ter sido um trabalho imenso. Pois é, porque os municípios não tinham lei orgânica própria. Havia uma ou outra exceção. A cidade de Salvador e a cidade de Porto Alegre tinham leis orgânicas próprias. Mas, em geral, e no Estado de São Paulo era assim, havia uma única lei orgânica para todos os municípios do Estado. Era igual. Então, era uma situação esquisitíssima. Quer dizer, São Paulo, que hoje tem 12 milhões de habitantes, talvez até mais, e Borá, o menor município de São Paulo, que deve ter 800 habitantes, terem a mesma lei orgânica. Não faz sentido. A lei orgânica corresponde à Constituição. Portanto, ela deve ser o mais adequado às características do local onde ela vai funcionar. E isso foi uma mudança importante na Constituição brasileira. A Constituição brasileira determinou que cada município teria sua Constituição, chamada, então, de lei orgânica. E em São Paulo foi a primeira vez que isso ocorreu. Então, em 1989, quando ficou pronta a Constituição Estadual, em 5 de outubro, teve início o processo de produção da lei orgânica do município de São Paulo, que tinha o prazo de seis meses até abril, e foi um processo muito rico de discussão, com uma participação popular muito intensa, com a sociedade civil muito presente, e com um processo de negociação muito interessante, que fez, inclusive, com que fosse aprovada a lei orgânica do município, que eu acho que a data deve ser 5 de abril de 1990. E, curiosamente, a emenda número 1, a lei orgânica, que modificou a lei orgânica, era do dia 6. E aí, outro dia, até a procuradora aqui da Câmara Municipal dizia que nós nunca conseguimos entender por que houve aprovação da lei. E, logo no dia seguinte, uma emenda. Aí eu contei para ela a história, que era a seguinte. Pela Constituição Estadual, nós tínhamos que aprovar a lei orgânica em duas votações com 10 dias de antecedência. Mas, quando faltavam 10 dias para o prazo, nós ainda não tínhamos feito acordo em relação a alguns pontos muito importantes. E aí, reuniram-se as lideranças e disseram, como é que nós fazemos? Então, aí, a solução foi a seguinte. Não, vamos aprovar o que nós já temos acordo agora para respeitar o prazo de 10 dias. E, daqui a 10 dias, aprovamos de novo. Mas, nós vamos continuar negociando em torno desses pontos que estão faltando. De tal sorte que, no dia seguinte à aprovação da lei orgânica, a gente já aprova a emenda número 1 à lei orgânica. E, assim, foi feito, Viviane. Dez dias antes do prazo, nós aprovamos, em primeira votação, a lei orgânica, o mesmo texto que foi aprovado dez dias depois. Portanto, respeitou-se a ideia das duas votações. Mas, nesse intervalo de dez dias, nós continuamos trabalhando aqui na Câmara. Continuaram, debatendo. Debatendo, negociando e fechamos um acordo. E aí, num dia foi aprovada a lei orgânica e, no dia seguinte, a emenda número 1 à lei orgânica do município. É uma situação curiosa, mas que mostra que, mesmo num ambiente de forças políticas tão heterogêneas, porque havia, de um lado, a esquerda, com a hegemonia do PT, no outro polo, mais conservador, os partidos que vinham da antiga Arena, o partido, hoje, o Partido Progressista, o PTB, e, no meio, o PSDB e o PMDB. Mesmo nesse contexto, esse episódio mostra como foi possível fazer uma negociação em benefício, realmente, da cidade. E a lei orgânica, no que é essencial dela, permanece a mesma até hoje, passados 30 anos, o que mostra como havia, houve um cuidado e uma qualidade na sua elaboração. Agora, professor, e na questão orçamentária, foi possível fazer, durante a gestão da prefeita Luiz Erundino, uma inversão desses orçamentos? Foi possível destinar mais para a área social? Como vocês queriam? Sem dúvida. Houve dois aspectos importantes. Primeiro, no processo, com a introdução do chamado orçamento participativo. Então, o orçamento não era discutido apenas na Câmara Municipal, era discutido em cada região da cidade de São Paulo, com plenárias que reuniam as entidades de bairro, os movimentos sociais, os vereadores. Ou seja, havia um... se sentia o pulsar da cidade antes de se votar aqui. E a outra decisão foi no sentido da inversão de prioridades. Agora, nem tudo foi possível conseguir. Uma das medidas que foi defendida na época foi a do chamado IPTU progressivo, que era o estabelecimento de alíquotas diferenciadas para os imóveis, de tal maneira que os imóveis de maior valor, mais caros, gerassem uma contribuição tributária de imposto do predial e territorial urbano maior. Porque era uma maneira de se promover justiça social, de se tirar mais recursos das parcelas mais ricas da sociedade para se investir. Mas aí nós introduzimos essa legislação, mas ela foi fortemente bombardeada e o Supremo Tribunal Federal, por ação da oposição à prefeita Luiz Herondina, conseguiu suspender essa legislação. Embora, tanto nós tivéssemos razão, que alguns anos mais tarde, depois, o IPTU progressivo acabou sendo incorporado ao direito brasileiro e hoje vigora no Brasil inteiro. Mas foi uma luta que começou lá atrás, há 30 anos, naquela gestão e que, num primeiro momento, enfrentou muita dificuldade. Na questão da gestão, então, da Luiz Herondina, só para a gente passar, então, para o nosso próximo bloco, tem uma reportagem da Folha de 2004 que lista alguns acertos e alguns erros. E eu queria ver o que o senhor acha. Acertos, por ter participado tão perto disso. Acertos. Ela foi rigorosa ao fechar as contas da Prefeitura, romper com a tradição paulistana das obras e propinas, dando prioridade às periferias e aos desvalidos. Erros. Ela foi arredia com a imprensa, fechou-se na composição política, nas composições políticas, não obteve maioria na Câmara e não cedeu um milímetro às pressões da cúpula do PT. Veja, é importante, quando a gente faz esse tipo de julgamento, nós não julgarmos com o olhar do presente. As circunstâncias ali eram outras. Hoje, em que o PT se tornou poder no Brasil várias vezes, o PT está discutindo alianças, é algo fácil de falar, porque faz toda hora. Naquela época não era. Para conseguir que nós incorporássemos, por exemplo, a maioria de apoio à prefeita Luiz Rondim, na bancada do PDT e a bancada do Partido Socialista Brasileiro, foi uma luta, porque o PT tinha muita resistência a essa perspectiva de ampliação, de coligação com outros partidos. Só depois, com o exercício da presidência da República, por quatro vezes, dois mandatos de Lula e dois mandatos de Dilma, é que isso mudou. Mas, naquela época, não se falava isso. Depois, o próprio relacionamento com a imprensa era difícil, porque a imprensa não estava acostumada a ter um governo socialista, fazia uma carga muito mais pesada do que havia feito em relação a governos anteriores da cidade de São Paulo. Então, era uma relação mais difícil. Agora, eu contesto essa avaliação negativa não pela simples negação, pelo resultado. O fato de que nós conseguimos aprovar, por acordo, a grande maioria das regras que até hoje permanecem na cidade de São Paulo como regras importantes, é uma demonstração de que, apesar da rigidez de posições políticas que realmente havia, foi possível se estabelecer um quadro de negociação virtuoso. Tanto é que, quando, em um determinado momento, houve, por conta de um parecer do Tribunal de Contas do município de São Paulo, um processo de cassação da prefeita Luiz Herondino, aqui na Câmara. Para evitar a cassação, ela precisava ter em favor dela dois terços da Câmara. Não era só a maioria de 27, eram dois terços, porque como o parecer da Câmara do Tribunal de Contas era negativo, para derrubar o parecer precisava de dois terços. O que significava que nós tínhamos que ter o apoio não apenas dos 16 do PT, não apenas dos 18 da base de sustentação, não apenas e o eventual maioria absoluta de 27, mas nós precisávamos ter mais do que isso. E foi possível conseguir. Ou seja, apesar de toda a divergência política, a cidade de São Paulo, através da sua representação da Câmara, entendeu que seria uma injustiça caçar o mandato da prefeita Luiz Herondino e o parecer do Tribunal de Contas foi derrubado e o mandato democrático foi preservado. Isso mostra que há uma... apesar, como eu disse, da rigidez política da época maior do que hoje, houve um processo de interação política muito rico na cidade de São Paulo, muito positivo. Está ótimo. Vamos, então, para um próximo bloco, para um intervalo rapidinho. O Vossa Excelência, que hoje tem a honra de entrevistar Pedro Dallari, volta já. O Silêncio, a nebotia.